Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho e vai mais um vídeo aí muito especial. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Pra vocês que já estão inscritos, meu forte abraço aí! Beleza? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar um assunto aí pertinente e um assunto muito importante. É a respeito da quarta parcela do auxílio emergencial. Essa quarta parcela está ali mais próxima do que nós esperávamos. Então, segue aí no VT e vamos detalhar aí esse assunto importante. Valeu? Teremos ainda a terceira parcela de R$ 600 e também nós já estudamos uma quarta parcela com o Paulo Guedes. Está definido o valor. É pra ter uma transição gradativa. É o que a gente espera que a economia volte a funcionar. Sim, galera! Vamos direto aqui ao ponto. A prorrogação do auxílio emergencial. É, a gente tá cada vez mais próximo a essa prorrogação. Claro, mas o presidente Jair Messias Bolsonaro, juntamente com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, eles informaram em uma live, sim, que terá a quarta parcela. Eles confirmaram na realidade. E eu acho muito bom e muito pertinente. Só que eles deixaram uma coisa meio que em dúvida em relação ao valor. O ministro Onyx Lorizoni, juntamente com o ministro Paulo Guedes, eles informaram também em outros vídeos deles, em outras lives, em outras apresentações e entrevistas, que o valor não seria de R$ 600. Poderia ser de R$ 200, de R$ 300 ou de R$ 400. Até o ministro Paulo Guedes brincou assim quando disse que as pessoas queriam receber ali ou R$ 3, de R$ 200 ou R$ 1, de R$ 600. Ele foi meio infeliz no início que ele falou, mas na entrevista, o presidente Jair Messias Bolsonaro informou, sim, que teria a quarta parcela, mas também informou que não seria o valor de R$ 600. Eu, particularmente, eu gostaria muito que fosse o valor de R$ 600 para todas essas pessoas que fazem jus ao auxílio emergencial. Eu acredito também o porquê eles não querem manter esse valor de R$ 600, porque esse auxílio emergencial, na realidade, virou uma bagunça. Pessoas que não eram para receber, acabaram recebendo. Pessoas que eram para receber, não receberam. E só houve ali uma alternativa para essas pessoas que tinham o direito de receber e não receberam. Qual era a alternativa? Entrar com a ação judicial na esfera federal. Beleza? Infelizmente, foi a única solução que eu vi para essas pessoas. Mas, voltando ao assunto da quarta parcela e também voltando ao assunto daquelas pessoas que estão em análise, várias pessoas me perguntam o seguinte, Dr. Jefferson, eu ainda estou em análise, eu não recebi nem a primeira parcela e já estão falando na quarta parcela? Sim, já estamos falando na quarta parcela e nós vamos tocar agora em um ponto importante, que é essa questão das pessoas que estão em análise. Lembre-se do seguinte, se você está em análise e for aprovado, vocês receberão garantido por lei as três parcelas de R$600,00. Se prorrogar para a quarta parcela, para a quinta parcela, vocês também farão jus a esses valores dessa prorrogação. Mas, o valor de R$600,00 nas três parcelas já está garantido para aquelas pessoas que forem aprovadas. Jefferson, por que você não fala assim tanto em relação às pessoas que estão em análise? Veja só, pessoal, o ministro Onyx Lorizone, ele fala uma coisa, mas não cumpre aquilo que fala. E acaba nós aqui, youtubers, trazendo aqui para vocês o assunto, dizendo o seguinte, Então, o ministro Onyx Lorizone falou que sexta-feira iria dar o resultado para o pessoal que estava em análise. Só que ele não cumpre o que ele fala. Ele não cumpre o que ele fala. Uma coisa que o meu pai me ensinou foi o seguinte, o que você falar, você tem que cumprir. E ele não cumpre. Ele fica só enchendo linguiça para enrolar aí o povo. E ele pensa que o pessoal é besta, que as pessoas não se ligam que ele vai mentir. Então, pessoal, eu sempre vou tocar aqui no ponto dessas pessoas que estão em análise. Sempre vou tocar. Por isso que é importante vocês se inscreverem aí e ativar o sininho. Mas assim, eu gostaria só de explanar aqui o assunto dessas pessoas que estão em análise quando eu realmente tiver uma notícia concreta, uma informação concreta. Para que vocês que estão aí não fiquem... Ah, vai sair sexta. Não sai. Aí fica ali se martirizando, fica ali triste. Não. O culpado disso tudo é o ministro Onyx-Lorizoni, que ele poderia muito bem dizer olha, vai sair sexta-feira e sair sexta-feira. Tem que ter palavra. Então, pessoal, vocês que estão em análise, infelizmente eu não gosto de dizer isso, mas tem que aguardar. Ainda tem que aguardar. São ali em torno de 10 milhões de pessoas que estão em análise, mas que terá que aguardar. Então, veja só. Se você foi aprovado, beleza. Filé, se você está ali em análise e for aprovado, fique tranquilo que vocês receberão ali as três parcelas de 600 reais mais o valor da prorrogação. Tranquilo? Então, galera, deixa aí nos comentários qual que está a sua situação, como é que está. Ah, Jefferson, eu gostaria que tivesse a quinta, a sexta parcela. Coloca aí nos comentários para a gente saber o que está acontecendo e que possamos ali trazer uma solução para todos vocês. Galera, esse foi mais um vídeo. Valeu e fica com Deus. Fui!